O cenário é desolador, mas a esperança persiste enquanto prossegue a corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes debaixo dos escombros em Marrocos. A operação tem sido dificultada pelas réplicas e pelo difícil acesso nas zonas montanhosas do sul do país, as mais afetadas pelo terremoto de sexta-feira. A comunidade internacional apressou-se a oferecer ajuda para as operações de resgate, mas o governo marroquino apenas aceitou a ajuda de Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos. De acordo com o Rabat, a melhor ajuda não é uma ajuda maciça, mas sim uma ajuda coordenada e eficaz, justificando assim a recusa a países como a França, Israel ou Turquia. O terremoto mais devastador dos últimos 60 anos no país provocou pelo menos 2.100 mortes e deixou mais de 2.400 feridos, mais de 1.400 em estado grave, pelo que as autoridades locais apelam à doação de sangue. O terremoto mais devastador dos últimos 60 anos no país provocou pelo menos 2.100 mortes, o terremoto mais devastador dos últimos 60 anos no país. O terremoto mais devastador dos últimos 60 anos no país. O terremoto mais devastador dos últimos 60 anos no país. O terremoto mais devastador dos últimos 60 anos no país. O terremoto mais devastador dos últimos 60 anos no país.